Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô bem, espero que vocês estejam bem, tá bom? Nunca se esquecendo que o Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Ele cuida de vocês porque ele é nosso Pai, tá bom? O Pai cuida dos vossos filhos, viu? Eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, um peixinho que eu tô fritando. É bem rapidinho, olha. Tá vendo aqui? Vocês estão enxergando, gente, ó? Eu vou virar ele já, tá? Eu temperei ele, eu miquei, né? Temperei do meu jeito. Vocês temperam do jeito de vocês aí, viu? Tá, o tempero é muito particular, né? Não dá pra mim falar pra vocês gostarem do meu tempero porque eu gosto do jeito, né? A gente passa a bica, né? Mas de repente a pessoa não se agrada, não é verdade? Eu já vou tirar isso daqui. Eu só quero mostrar pra vocês que é bem rapidinho de fazê-lo, tá bom? Olha, gente, vocês curtem, viu? Ajuda eu no canal, vocês se inscrevam, compartilham minhas receitas, compartilham também o canal, né? E aí, que em seguida a pessoa já vai olhar, tá bom? São receitas simples, não faço nada complicado, viu? Olha, esse aqui é um peixinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, eu temperei ele aqui com limão e sal e comendo rei, tá? Esse peixinho aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz essa caneca aqui, um mingauzinho que tem um pouquinho de farinha de trigo, um ovo, tá? Um pouco de maizena, de milho, né? Que fala, né? Aí, e pus um pouquinho de sal, tá bom? E pus água até ficar essa massinha aqui, ó. Assim, tá bom? Agora eu vou tirar. Aqui é mais prático pra mim passar, viu? Eu vou tirar daqui. Esse daqui já tá bom. Tá uma delícia esse peixinho, gente. Ó. Tá? Eu quis mostrar pra vocês um jeito bem fácil de vocês fazer o peixinho de vocês, viu? Olha só. Olha só. Vou virar esse e já vou colocar o outro. Aqui pra vocês verem. Tá? Ó. Do jeito que tá aqui, eu fiz essa massinha, ó. Com água, tá vendo? Aí eu ponho aqui, ó. Tá bom, gente, amada? Ó. É prático, não é? Ó. Faz uma massinha com maizena, com trigo, com ovo, tá? Tempera a massinha se você quiser. Tá bom? Ó. Aí agora em seguida, você põe numa caneca, fica mais fácil. Gente, uma delícia, ó. Olha os peixinhos. Aqui, ó. Tá? Olha, e agora? Agora eu vou terminar de fritar eles. Pra vocês verem, tá? É uma dica que eu tô dando, uma maneira rápida, pra você fazer o seu peixinho. De repente, você tem que fazer, fica sem preguiça, porque esse peixinho aqui, ele é uma delícia, né? É só você mergulhar ele aqui, ó. E soltar aqui na gordurinha, tá bom? Ó. Ó que fácil, tá? A canetinha compridinha. Olha só. Eu vou pôr mais aqui. Na hora que terminar aqui, eu já faço. Gente, me acompanha lá no Instagram, tá bom? Madalena Júlio Ponto Oficial, viu? Eu amo vocês, minha gente. Sem vocês, eu não teria canal nenhum. Tá bom? Vocês é bênção de Deus na minha vida. Tô sempre falando com vocês. Eu nunca tô sozinha. Porque sempre tem pessoas que o Senhor manda, né? Pra conversar com a gente. Eu não tenho... Olha aqui. Tá vendo que bonito que tá ficando? Ó. Eu pus um fogo meio baixo aqui, pra não ficar assim... Pra não esquentar muito, sabe? Agora, se você quer o peixinho mais corradinho, você pode pôr, tá bom? Pode pôr... É... Deixar mais, pra ele ficar mais moreninho. Eu não quero que ele fique assim, tá? Ó. Vocês passam, gente, tá bom? Eu tô passando algumas dicas rapidinho, pra gente não demorar tanto, não gastar tanto, né? E tem como você fazer as coisas sem gastar muito, né? E nós não estamos numa época que temos que ter cuidado com os alimentos. Não é verdade? Observar quando compra, se não tá aí, né, passado. Tá bom, gente, querida? Que o pessoal hoje em dia quer vender, então a gente tem que observar muitas coisas, viu? Ó. Tá aqui o meu peixinho. É a dica de hoje que eu queria mostrar pra vocês. Tá bom? Não se esqueça de dar o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever. Pra compartilhar a minha receita. Tá bom, ó? Eu vou terminando... Opa. Eu vou terminar o vídeo enquanto eu termino aqui. Pra não ficar muito longo, né? Que vai ser sempre assim. A gente tem que acabar de fritar eles, tá? E vocês façam aí. Esse peixinho aqui custou 5 reais. Tá? Não gastei nada pra fazer. E olha que prato excelente. Tá bom, gente? Ó, eu vou terminar aqui de fritar. E quero mostrar pra vocês. Tá bom, ó? Gente, ficam com Deus. Que Deus abençoe vocês. Se inscreveu o joinha e se inscreveu. Tá bom? Olha aqui. E tô fritando o restante. Beijo no coração, gente, de vocês, viu? Eu amo vocês. Ficam com Deus.